E aí, mestres do meu coração, conta pra mim, quando você pensa no seu futuro, tanto pessoal quanto profissional, o que que você imagina? Não precisa ir muito longe não, pode começar com uma projeção de um ano, isso, vamos pensar em um ano, agora, para, pensa daqui a 3 anos, exatamente, daqui a 3 anos o que que você quer estar? E por último, daqui a 5 anos, eu quero que você pare agora e pense nesses 3 cenários, o que que você quer, é começar uma família, ter filhos, começar a sua própria empresa, ter 5 pessoas trabalhando com você, ou então, quem sabe, administrar grandes obras e fazer uma gestão de fluxo de trabalho maravilhosa para tudo andar muito bem. Bom, se você sabe aonde você quer chegar, mesmo quando o trabalho fica apertado, começa a te puxar numa direção diferente daquilo que você quer ou dos trilhos do caminho que você tinha planejado, você compreende exatamente qual caminho você deve seguir. É preciso ter foco para seguir os seus objetivos. E o que que acontece? Se você tem uma visão clara e objetiva sobre aonde você quer chegar, você vai ter a concentração e o controle sobre o seu tempo. E consequentemente, você vai conseguir aproveitar ele ao máximo, exatamente isso. É preciso ter uma visão de negócios, né, clara, principalmente clara, para conseguir motivar os seus funcionários e consequentemente fazer eles, né, superar grandes desafios que eles vão ter no dia a dia, ao invés de ficar pentelhando, te procurando, te perturbando. E o que que eu te digo? Eu mesma participo de diversas mentorias, comunidades e grupos secretos que me ajudam todos os dias você não tem ideia, todos os dias, a compartilhar novas ideias que eu tenho, experiências que eu tô tendo naquele momento e o principal, quando eu tô com dúvida, eu vou e falo com eles. É inspirador conviver com pessoas que estão crescendo junto com você e até mesmo ver outras, né, que já cresceram e estão aonde você quer chegar. E essas pessoas têm muito sucesso. Imagina que legal você ter uma pessoa com muito sucesso estando lá junto com você e te inspirando. É exatamente isso que acontece comigo. E tudo isso pode trazer, né, diferentes recursos e suportes, por quê? É um grupo pensando em conjunto. Cada um tem uma ideia e traz uma habilidade diferente, né? E quando você constrói esse tipo de visão, né, de futuro que você quer e divide essa visão com outras pessoas, principalmente as que trabalham com você, é inevitável que você acabe abrindo espaço, né, a tornar essa visão possível, fazendo com que a sua visão, o que que você quer pro seu futuro, seja ainda mais forte. E o que que vai acontecer? Se você fizer isso, conversar com as pessoas, você vai fazer com que elas sintam parte, parte desse futuro e queiram construir junto com você. E a equipe, né, como um todo, ela acaba se tornando muito mais empenhada. É impressionante como você vê a união que fica entre as pessoas. E é mais ou menos isso que a gente tá fazendo aqui, que eu tô querendo fazer aqui, com esses vídeos e com o nosso canal. Você pensar no seu futuro é uma maneira de encorajar os seus funcionários a superarem dificuldades que eles vão ter quando eles estão chateados, quando eles estão cheios de dúvidas ou então quando eles se encontram em problemas, às vezes, muito difíceis de serem resolvidos. Dessa maneira, com essa visão, você estimula eles a ver o que que é possível no futuro. Isso é fundamental pra que os grandes desafios, os grandes problemas que eles vão ter, acabam parecendo bem menores, assim. Portanto, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você, agora, nesse momento, crie uma visão convincente e clara para o seu futuro e o futuro da sua empresa. Essa visão, ela tem que ser o mais específica possível. Além disso, eu quero que você bote aqui embaixo nos comentários pra mim, pra eu saber o que você quer pro seu futuro. A gente se vê no próximo vídeo.